Se a morte eu descanso, eu vou viver cansado Galera do Belo Aurora é 100% incorporado Eu moro no Belo Aurora e voltei a falar Que o bonde da paz voltou foi a reinar Todos dizem por aí que o funk é o vexame Não pode ver um funkeiro se não dizer traficante Vamos parar com as brigas, deixar de confusão Provar para todos que nós somos sangue bons Brigas meus amigos, não nos leva a nada Um aviso pra todos, isso é pura palhaçada Se pararmos com as brigas, ninguém vai ter motivo De sair dizendo por aí que somos índios Olhe meu amigo, vamos construir a paz E sair gritando violência nunca mais Olhe meu amigo, não pense em destruir Pois o bonde da paz vai passando por aí Vamos descer pro baile com paz no coração Sem essa de briga, sem essa de alemão Se você ficar brigando, o funk vai acabar Então depois amigo, não adianta chorar Sem essa de homem mau, sem de aqui matador Seja mais humilde e tenha mais amor Se você for maneiro, queira tudo o que quiser Mas se for vacilão, pode ir dando no pé Estou mandando essa letra pra você que é brigão Junte com a gente, vem cantar esse refrão Olhe meu amigo, vamos construir a paz E sair gritando violência nunca mais Olhe meu amigo, não pense em destruir Pois o bonde da paz vai passando por aí Você bota terror e acha que é demais Vamos parar com isso e vamos trazer a paz Coitados desses mendigos que se humilham com o povo Quando vão dormir, os otários metem fogo Um cara que queima o outro tem que ir pro xilindró Tem que ficar lá dentro até que vire pó Esse é o retrato do mundo em que vivemos Então pare com isso, que você só está perdendo Eu sou o gato guerreiro e peço a vocês Pra parar com as brigas e ter paz de uma só vez Eu sou o gato guerreiro e peço a vocês Pra parar com as brigas e ter paz de uma só vez Olhe meu amigo, vamos construir a paz E sair gritando violência nunca mais Olhe meu amigo, não pense em destruir Pois o bonde da paz vai passando por aí Olhe meu amigo, vamos construir a paz E sair gritando violência nunca mais Olhe meu amigo, não pense em destruir Pois o bonde da paz vai passando por aí Olhe meu amigo, não pense em destruir Então pare com as brigas e ter paz E o bonde da paz vai passando por aí Obrigado.